O Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar recebeu nesta segunda-feira a assinatura dos contratos programa tendo por base o apoio ao associativismo. Convém referir que neste ano não houve impedimento algum para que todas as associações, caso o desejassem, pudessem concorrer, pelo que perante este acréscimo o valor disponibilizado pela autarquia também aumentou. Foi Anabela Freitas que abriu a sessão. Este ano há uma novidade naquilo que é o apoio ao associativismo. Abrimos a todas as associações, porque haviam associações do Conselho de Tomar que pelo regulamento existente não poderiam concorrer e daí, deste ano também, tivemos maior número de associações que se candidataram ao apoio ao associativismo, obviamente que o montante a disponibilizar foi maior e esperemos que assim seja, que continue sempre a crescer. Como sabem, Tomar é o Conselho do Distrito de Santarém que tem maior número de associações ativas e, portanto, às vezes não é possível comparar aquilo que é o número das nossas associações ativas com aquilo que se passa noutros concelhos, apesar de às vezes a tendência ser de comparação. Nós iríamos proceder, porque os senhores e as senhoras também têm mais o que fazer, não é? Iriamos proceder à assinatura dos contratos programa. Sociedade Filarmónica Gólim Pais. Canto firme. Associação Amigos do Fado de Tomar. Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre. Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira. Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Aceiceira. Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova. Associação Cultural e Educativa Solidariedade Social Templários de Tomar. Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. Associação dos Forcados Amadores de Tomar. Associação Tomar Honórias. Este está, que eu já os vi. CIR. Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Carregueiros. Centro Cultural e Desportivo Porto Mendo. Clube de Atividades e Lazer. Clube de Amigos Unidos pela Natação. CNE, Agrupamento 44. Federação de Folclore Português. O Hélio está. Escola de Futebol de Tomar. Ginásio Clube de Tomar. Grupo Desportivo da Nabância. Está cá também. Nabantina. Sociedade Fila Harmónica Manuel de Matos. Sporting Clube de Tomar. Tomar Iniciativas. Também está. TT Minojoelho. Também está cá. União Associativa de Estudantes do IPT. União de Tomar. Centro Cultural e Recreativo dos Lugares Unidos do SUI. A Crescer. Associação de Pais de São Pedro. A Crescer. A Crescer. Tchau, tchau.